Agora vamos falar um pouquinho de Série B, né? A rodada começou nessa última segunda-feira e nesse fim de semana a América Mineiro perdeu em casa por 4 a 0. No Rei Pelé, foi Alisson Faria quem marcou para o CRB logo aos 7 minutos. Aos 43, Michel Douglas descontou para o Guarani após o cruzamento de Diego Cardoso. Mas um minuto depois, Willi colocou o CRB na frente mais uma vez, também de cabeça. E terminou assim. CRB 2. Em Campinas, a Ponte Preta abriu 2 a 0 logo aos 6 minutos de jogo. Primeiro com Camilo, de fora da área. Depois, com Matheus Vargas, após passe de Arnaldo. O Oeste correu atrás e diminuiu com Elvis. Mas no fim do primeiro tempo, Roger aumentou a vantagem da Macaca. No segundo tempo, Kleber Reis diminuiu mais uma vez. Mas nada mudou. Ponte 3, Oeste 2. No Independência, o Figueirense fechou a defesa e marcou 4 gols no América. Rafael Marques abriu o placar aos 8 do primeiro tempo. E nos 20 minutos finais, mais 3 gols saíram com Felipe Matheus no rebote. William Poppe, de fora da área. E Roberto, já nos acréscimos. América 0, Figueirense 4. No clássico goianiense, o Atlético abriu o placar com Gilvan, de cabeça, aos 36 minutos. No segundo tempo, Mike apareceu na pequena área e ampliou a vantagem atleticana. E terminou assim. Atlético 2, Vila Nova 0. Em Ponta Grossa, Felipe Augusto abriu o placar para o Operário logo aos 9 minutos. E Marcelo, aos 41, fez o segundo. Vitória dos Mandantes. Operário 2, Londrina 0. Bom, e com as derrotas aí do Vila Nova, né, e do América Mineiro, Eduardo Batista e Maurício Baberi foram demitidos. E o novo técnico do Vila Nova, esse aí foi demitido. É o Marcelo Cabo, que vai aparecer já já.